Época mais mágica do ano, começando com o lançamento do primeiro Natal Mágico de Ribeirão Pires. Doze carros alegóricos, cruz, artistas, ao longo de um cortejo de dois quilômetros, duas horas de vento, que vai marcar a chegada do Papai Noel, né, e abertura para esse clima todo aqui na cidade de Ribeirão Pires, e vai ficar entre o Paço Municipal e a Vila do Dor. Então vai ser bem divertido, para o público ter bastante contato. Nunca teve isso aqui, por favor? Primeira vez. No resultado desse superávit que nós tivemos, os patrocinadores do Festival do Chocolate, nós deixamos agora para a campanha de Natal e ainda continuando com a parceria da ACIARP também para as campanhas de Natal. A ACIARP está incentivando os comerciantes buscando aquecer a economia local. A Jéssica, como uma das patrocinadoras, conta como será. Olha, o valor em obra nova é colaborar com a comunidade local. Nossa empresa tem 26 anos, a gente está há 26 anos trabalhando aqui com a Bíblia. Fortalecer o comércio, trazer mais renda para a cidade, trazer mais renda para a prefeitura, fortalecer a todos, um ajuda o outro. Não tem mais. Já decomalhenta a outra, possibilidade, mobilidade e intervirado. O que a gente está fazendo aqui hoje é funcionar vivos, um igual aos outros, desenvolver essa credibilidade, confiança que vai ter um no outro, para que todos possam ter mais tentabilidade. O Natal mágico agora entra para o calendário de festividades da cidade. E a dona Hilda conta que gostou da novidade. Minha expectativa é atender o meu público aí da melhor maneira possível, entregar o meu trabalho da melhor maneira possível. A chegada do Papai Noel acontece no dia 8 de dezembro, saindo da Vila do Doce com um cortejo de 12 carros, passando por pontos da cidade que ainda não foram definidos, de acordo com o prefeito Guto Volpi. Continue acompanhando a programação da GDN. GDN Pop Geek & Sound